Música Oiê meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer pra vocês a resenha em dois minutos desse produto aqui, que é o Stay Don't Stray da Beneft Esse produtinho aqui, ele faz com que a sua sombra fique no lugar e o seu corretivo não acumule nas dobrinhas do olho e nem com que ele craquele Então ele faz o seu corretivo durar mais e ele ajuda bastante, eu acho, no quesito de duração e também nesse quesito de não deixar craquelar e acumular Eu tô gostando muito desse produto e ele é um produto que você usa ele e você sente a diferença Não é uma coisa assim, tipo Ah tá, mais um produto que no final das contas você nem vê tanta diferença assim Eu gostei bastante porque ele é um produto que você sente a diferença principalmente em mim, gente que eu tenho muito problema em, tipo, os corretivos acumulam, saem do meu rosto é uma coisa assim, sabe? Então eu falei, cara, eu preciso desse produto e eu tenho certeza que se ele for mesmo bom eu vou amar e eu tô amando, gente Ele é, a minha cor, gente, é a Light Medium e ele é da Beneft, como eu já disse E esse produto custou 20 livros e 50 então ele vale a pena 20 livros e 50 não é um preço barato vai dar em volta de uns 80 reais um pouco menos de 80 reais mas eu acho que compensa muito porque no Brasil o Beneft é bem mais caro que aqui e se você for para os Estados Unidos ou se você for para fazer alguma viagem internacional e você passar no aeroporto eu sei que agora em Guarulhos tem compensa comprar lá porque em dólar em dólar sai bem mais barato e eu tava olhando na Sephora esse produto sai 129 reais ou seja, sai bem mais barato você comprar aqui e é isso daí que eu tenho para falar desse produto eu tô amando e se você tá em dúvida se você tem o mesmo problema que eu eu aconselho muito você a usar esse produto e eu tenho certeza que você vai gostar e é isso aí a única coisa que eu não vi muita diferença, gente é na questão das sombras, sabe? da durabilidade das sombras porque pra mim ele é igual um primer ele faz nada menos, nada mais do que um primer para os olhos faz então pra mim assim, bem normal assim, bem ok bem tipo o que os outros primers fazem mas no quesito do corretivo excelente, não tenho o que reclamar perfeito então é isso aí se você gostou do vídeo, por favor, clique em gostei deem um joinha para ajudar na divulgação compartilhem o vídeo qualquer dúvida, qualquer sugestão de vídeos para a gente gravar de resenha em dois minutos deixem aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em responder vocês ok? um beijo até o próximo vídeo tchau tchau